Vai dar um espetáculo. Tem gente trabalhando aí, ó. É azul. É azul pra combinar tá porra. Tá porra, não pare de passar antena aqui. Chora! Cadê aquela outra? Tá aqui, não adianta. Chamarca na boca, mande a boca. Daqui a pouco eu tenho que catar um banco aqui, mano. Aí tá o triângulo do balão. Registrado. Aí pra cá que tinha que ir. Tá frio nas pernas. Tá afogado ali, cara. Só que eu peço os que... Tá vendo? Tô asfixiado aqui, cara. Que dia hoje? Dia sete? Oito. Oito. Sete. Oito sete. Hoje é dia feio. Hoje é domingão. Dia sete de agosto de 2005. Balão Bagdá de 21 metros e oitenta. do Fernando. Não, dá pra funcionar uma mirreca. Tá aí. Mais um registro. ali pra lá. O pé tá congelado, velho. Caralho, travada? Caralho. 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 O pé, pô, eu tava aí. Acabou. Mas o senhor não tem nada. Ô, bigodão, tem que sobrar uma travessa. Onde você foi o gás? O gás? Tá aqui, gente. Fala aí, bigodão! Bocona louca, hein? Deixa o El aí. Alice. Olha aí, tá filmando. Tem que ser o Juquirim, né, mano? A foto da mãe dele? O que? O que? O que? O que? O que? Está aí. 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 Beleza. Espeito pelo Fernando. Sabe aí. Em homenagem à sua mãe. Dona Alice. O de hoje está espetacular. Mais um, né? Aí está mais uma filmagem pra vocês. Que jeito arte virtual. Somos nós. Eu falei ainda. Trava, mano. Tá com bastante pressão. Soltou com um pouco. Aí está mais uma filmagem maravilhosa em papel. Como você perde, Renan. Vou mostrar o logo aqui no cantinho da tela. Tá aí, ó. Seu MP aqui, ó. Tá satisfeito? Tá satisfeito? Aqui, ó. Esse daqui, esse daqui, ó. Tá aqui, ó. Um cento. Aqui, ação. E aí, aqui. O balão tem 27 por 36, a bandeira. Bagdazão bonito, 21 e 80, parabéns aí ao Fernando, show de bola. E aí, ó, tapando fogo na bucha, pensei aí pra dar tudo certo. E aí, ó, tá bom. Ó, o meio da antena é levantar a sacolinha ali, ó. Tá aí registrado, vamos de longe agora. Vai ficar contra o sol, mano. Vai, vai, vai. Nossa, que linda, véi. Que linda. Nossa, matou, mano. Registrado aí. Show de bola. Olha que coisa linda essa bandeira. Mais uma vez, parabéns, Fernando, show de bola. Linda, linda, linda. Que bandeira linda, véi. Na cabeça, uma foto pra você aí de casa, ó. Passando na cabeça aqui. Daniel! Daniel! Show de bola. Coisa linda, ó. Essa é só a bandeira, gente. Você tá imaginando? A raiva só tava aqui e o rei tava pra cá, entendeu? Ela fez ao contrário e ela fugiu e tá lá, ó. Hoje tá sem vento, cara. Sem baixo. Ah, meu Deus. Não, hein. Dá de novo. Ih, cara, caiu. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Encerra a filmagem assim, ó. Olha essa imagem aqui, ó. Só pra você aí, ó. Tá aí, ó. Registrado, ó. Os três coqueiros e a petecona aí. Show de bola. Vou encerrando pra cá aqui. Abraços, até a próxima. Foemos. Bye, bye. E aí, ó. Um condomínio, acho que é. Gente que não acaba mais, pra variar. Olha isso. Tá aí, a baga tá descendo dentro do condomínio fechado. A polícia fez todo mundo pra correr. Tá vindo atrás, acho, ainda, hein. Sei lá. Não sei não se vai dar pra filmar, mas eu vou fazer. Tá aí, ó. O condomínio mesmo. Aqui que eu tiro foto. Aqui é ela que eu tiro. Fica dentro do carro. Aqui é o bag da zona do Fernando de 2180, descendo dentro de um condomínio. aqui, ó. A polícia tá em peso aqui, botando todo mundo pra correr. Todo mundo de camisa de balão tá rodando. Mas pega ela aqui, ó. Só pra falar que não... Vou puxar até a decoração da bicha. Mais uma vez, só o outro de resgate pra vocês. Beleza? Descendo devagarzinho. Linda, linda, ó. Aqui embaixo, o condomínio, ó. Só pode ser desvio aí, ó. Não fez. Beleza? Linda, liga pra nossa glória. É sério. Não, não tava com o link agora, mas você não tocou, não. Tá vindo mais por isso, ó. Pra correr umas três vezes, ó. Mas agora eu vou pegar o bichão descendo, hein. Achamos uma rua escondida aqui, ó. Descendo lá dentro. Tá aí, ó. Registrado. A bela Bagdá do Fernando. Descendo devagarzinho. Chega a foto, pudim. Ó o bico, ó. Em pézinho da bicha, ó. Vamos puxar ela aqui, ó. Aí, ó, Fernanda. Agora sim, ó. Em pézinho essa foto. Eu acho que a bandeira tá em cima das árvores, ó. Ninguém entra lá, meu. Descarga descendo de 12. Cê é louco. É, aí ela vai ficar. Segundo os moradores, aqui é Sítio dos Franco. O lugar que o balão tá aí. Tá aí, ó. Em pézinho, ó. Agora eu não sei se é em cima das árvores. Ainda não tem ninguém lá. Nem vai chegar. Nem vai chegar, é foda. 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 Hã? Olha, já são, ó, 9h15 da manhã. O balão, do jeito que caiu, tá aí, ó. Baixando sozinho. Tá em cima das árvores. Mas tá cheio de polícia. O pessoal não consegue fazer nada, ó. Já faz pelo menos uns 25 minutos que o balão tá assim, ó. E nada. A gente tá na rua de trás aqui. Vamos encerrar o fogo hoje. Beleza?